O Pico do Petróleo já foi atingido e a partir de agora é urgente encontrar uma alternativa energética segura e fiável para que não haja uma ruptura social e económica à escala mundial. Mas afinal, como é que se produz o hidrogênio? O hidrogênio só será totalmente limpo e livre de emissões de dióxido de carbono quando for produzido a partir de energias renováveis. Em Portugal, dão-se agora os primeiros passos em pequenos projetos ligados ao hidrogênio. A única empresa produtora de pilhas de combustível em toda a Península Ibérica está sediada em Torres Vedras, cidade onde encontrou total abertura da parte da autarquia. Incentivo é algo que tarde em aparecer da parte do Governo. Apenas 7% dos portugueses ouviram falar de hidrogênio. O desconhecimento ainda é grande. Mas a transição para uma nova economia baseada num novo paradigma energético já começou. Apenas 7% dos portugueses ouviram falar de hidrogênio. Apenas 7% dos portugueses ouviram falar de hidrogênio.